O Sporting tenta hoje inverter a eliminatória da Liga Europa frente ao Wolfsburgo. Os seleões recebem alvalade os germânicos e estão obrigados a ganhar por três golos de diferença. O Sporting perdeu na Alemanha o jogo da primeira mão por 2-0. A equipa portuguesa tem de regresso o avançado Selimani. A grande baixa é Jefferson, castigado pelo próprio clube. Marco Silva diz que a equipa tem de dar o tudo por tudo neste jogo da segunda mão. Se não formos nós acreditar naquilo que é o nosso trabalho, naquilo que nós podemos fazer amanhã no campo, juntamente com a nossa massa adepta, que estará presente também, jogando na nossa casa, e nós, enquanto nos for possível, com todas as nossas forças, iremos encarar de uma forma positiva e sempre com a abenção de que ainda é possível para nós inverter este resultado. Não seria a primeira vez a este nível que iria acontecer e nós temos essa ambição bem presente. Falando aqui individualmente de mim, é precisamente aquilo que eu passo aos jogadores diariamente, é precisamente aquilo que nós passamos todos os dias no trabalho que fazemos. Uma ambição tremenda, um equilíbrio emocional muito grande, que é preciso ter. Um equilíbrio emocional muito grande não lhe escondo. O treinador do Wolfsburgo diz que também não espera facilidades. É muito fácil, contra o Sporting. O treinador do Wolfsburgo diz que não é muito importante. O treinador do Wolfsburgo diz que é preciso ter. O treinador do Wolfsburgo diz que é preciso ter. O treinador do Wolfsburgo diz que é melhor. O treinador do Wolfsburgo diz que é preciso ter. o Jefferson, a igualdade.